Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho desse canal Nerd React Eu sou o Ita, eu sou o Paru Paru, mais um vídeo Lex Clash 2 em 1 galera, dos dois canais do cara mano, que eu não sei, porque ele tinha lançado um canal secundário Porque o primeiro tava com risco de perder, pelo jeito ele não vai perder, porque ele voltou a lançar rap no canal principal Mas pelo jeito ele também vai continuar no secundário, melhor ainda, dois canais em um Bora lá, vamos primeiro ao rap do Lex Clash, o canal secundário, que já tá com 57,5 mil inscritos Rap Adeus Rengoku Kimetsu, mano, que pariu mano, eu vou chorar pra caramba Kimetsu no Yaiba, Lex Clash, mano, você é louco Rap do Rengoku, mano, a gente sabe que Adeus Rengoku, a gente sabe porquê, mas só bora E depois vai ter o lançou, lançou hoje, faz pouco tempo O canal principal dele, Lex Clash, 266 mil views, rap do Asta, Deku e No Fume Animes, rejeição e superação, Lex Clash, canal principal Então bora primeiro pro canal secundário, que lançou dia 16 de julho Mas antes, me siga nas redes sociais, Tok Tok Instagram, links na descrição Me segue no Instagram, galera, pega no mil seguidores, já tamo quase No TikTok já tamo no 1.300, só bora, por favor, os links tão aí embaixo, não custa nada Eu tô pedindo, como diria o Rodrigo, como diria o Gabriel Rodrigues Por favor, tô pedindo, só bora lá, mano E, o mais importante, se inscreve no canal O que você tá fazendo, que você vê todos os meus vídeos Você já viu, é o terceiro ou quarto react que você já viu meu No mínimo, porque tem 700 vídeos nesse canal E tu não se inscreveu ainda Por quê? Se inscreve aí, dá o botão aí, aperta o botão aí Só bora, dá o botão aí pra nós, beleza? Bora aí Então, mas antes, solta a vinheta Bom, então anda aí, só bora Rap, adeus, rengol, que meto no AI, bea, play Pera, carma, problemas técnicos, play Coré, galera, fortalece nosso canal Ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Links na descrição Edição por Kirami Kairami, sei lá Letra e voz Lex Splash Instrumental WB Mix Master Duck Nossa, cara tem que cortar esse cabelo, mano Na moral E eu vi tudo aquilo que você passou E eu sei como terminou Desde pequeno foi duro pra ti Porque seu pai parou de se importar Mas sua mãe disse, virou Samy Dos mais fracos você deve salvar Você é forte pra isso, treinou Pra que pudesse cumprir seu dever Da sua mãe recebia amor Faça de vontade pra não se render Seguir esse caminho sem se importar Com os pregos que descalço me iria pisar Na levada Na força de vontade não vai avalar Na moral, mano, tá bravo E mesmo quando dorme, segue a larga Dá aquele like A lua tombela reflete na terra E liberta os medos que vem te cançar Ei, só riso no rosto Repete de novo E todas as vidas ali Faça vibe relaxante Na moral Mano, tá indo rumo ao inferno em desespero E eu confio que ele poderia parar Até o mais forte demônio que aparecesse A sua chama iria purificar e ar Mano, arrepiando na moral Arrepiando inteiro, galera Mano, pelo jeito é só imagem, mano É só um tributo mesmo É mais simplificado A parte visual Dá pra curtir Pra você ficar prestando atenção Na imagem Eu vou me lembrar Que nesse adeus é impossível não me emocionar Yeah Me diga aqui Com as lágrimas em meu olhar Quase um teu tiro sem acreditar Nessa dura despedida tão vindo o ar Isso Knaporton Acabamos É piano Eu não aceito o que aconteceu Quando pensaram está tudo bem É a E eu que a pior parte bem Você sofreu, eu sofria também Minha habilidade não fica ok A casa não parou de atacar E você não parou de resistir E a proteger todos que estavam lá Como um leão não iria cair Você sempre cortava e ele regenerava Proposta feita da sua condição zopava Você o encurralou com sua maior arma Mesmo quando o seu cunho o corpo pendurava Vi você partir Mas sua alma sempre viverá Como uma chama não vai se apagar Não importa quantos demônios se juntem pra tentar Tive sonho Mano, só levar, mano, que vibe Boa do caramba, Alex, mano, na moral Cada palavra eu vou me lembrar E nesse adeus é impossível não me emocionar Me vi aqui Com as lágrimas em meu olhar Quase um tangeró sem acreditar Nessa dura despedida no fim do luar A música não vai se apagar Remboco que seu nome seja sempre honrado Por mais que o meu coração tenha quebrado A música não vai se apagar Sua chama segue acesa do meu lado Me guia no caminho escuro que abraço Seus olhos vão pouco a pouco fechados 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 E só erra Só vem comigo, mano Miga flã Ó, os membros Mano, na moral, mano fraco jovem que amado siga em frente ranja os dentes e seja aquele que não desiste considero todos aqui inclusive sua irmã parte da nossa família mano você está vendo na moral mano, olha isso mano, você é louco eu não tenho o que falar não foi uma vibe bem, nossa mano pensei que essa música triste, que ia ser forte pra depois ter aquele finalzinho melódico ali, sofrido, sabe quando pega um personagem, conta a parte dele depois conta uma parte mais lenta, durante a morte dele no período da morte, pensei que ia ser essa pegada mas não, foi a música inteira, uma vibe só, curti, meio que não foi uma música pra fazer a gente se sentir triste foi pra gente se sentir saudade do personagem quase que isso foi tipo um tributo prestigiando o Rengoku que ao mesmo tempo faz a gente se sentir saudade dele meio que relembra as coisas importantes que ele fez o quanto ele se dedicou meio que é uma música legada pra ele deixada de legado pra ele mano, foi muito bom é diferente isso que o X-Clash faz tipo nessa música é um rap falando sobre o personagem é contando a história dele é totalmente sobre o personagem mas não é que vai detalhando os momentos vai tipo assim contando mas de uma forma diferenciada não tem como explicar é tipo ao mesmo tempo que vai contando a história ali os feitos que ele fez tudo que ele passou ali no arco do filme lá e pá vai dando todo detalhadinho mas também vai meio que dando um sentimento de tipo assim de saudade do personagem o sentimento que mais me passou que foi saudade do Rengoku mano e tipo assim deu pra ver mano tipo ele quando se ele tivesse se despedido foi quase como uma carta de despedida pro Tanjiro e pras novas gerações de caçadores quase que isso alguém mais sentiu isso? não sei se eu posso estar falando besteira galera mas essa foi a minha impressão sobre esse rap mano cê é louco então só bora agora pra um outro rap que vai certeza que vai ter uma vibe mais agressiva porque é rejeição e superação rap do Asta Deku e não fume não é não fume é não fume tá não fume também peraí só bora pro vídeo não ficar muito bom um dois pera Alex karma um dois três peraí tem que põe o fone ajeitar um dois três e play né ajeitar o cabelo tá apertar o fone né o violãozinho dedilhadinho tá reolha pra mim eu sei bem o que tem feito as palavras disparadas sempre causam grande efeito além de que comigo era bem desse jeito eles só menosprezavam rebaixavam também mas tá tudo bem porque tô aqui e nesse rio tão escuro não vai se afundar toma minha mão não será em vão hora desse jovem coração ressuscitar e as vozes deles ecoavam na minha mente flashbacks do momento repetidamente infelizmente eu era só família tão ausente tudo que eu vi era cinza vem na minha frente e foi naquele momento que tudo mudou decidi me levantar e mudar minha vida essa carga negativa não mais me afetou só não deixa esse tipo de que nunca risca se me esforça posso ser aquilo que eu quiser nessa palavra que me torna aquilo que eu sou com meu sonho vou buscar acredite se eu disser que hoje encontro a luz minha serva não se destacou tudo que eu sou de todas são vilões só tentam destruir tanto coração e alma quero que minha voz aqueça outros corações sou herói que com a sua, mostro tua calma tempestade não vai durar pra sempre acredite no flow sorriso pra te aconchegar nosso laço se formou sem magia acreditar são os passos que eu dou e se eu quiser ser um rei mago meu sonho não se limitou pode até me derrubar vou me levantar e ar mais forte do que quando me encontrou e se esse verão sobrar não vou me parar e ar sou a flor do inverno não matou individualidade diferente do restante que me ronda se você confia ok se eles se atacarem eu serei o seu escudo o herói que vem sorrindo it's my way então só se levante e vamos avante as feridas serão marcas pra se enorgulhar os seus olhos brilham nunca desistiram então saiba que não é hora de se me entregar sempre que tive problemas eu me senti de auge mas a corrente anda no olho de um furagão nunca diga não nada foi em vão quebrei a corrente que me lembrei de toda a escuridão lembre-se de tudo aquilo que você vê na tela mesmo sendo animada subi com a suspiração é justo por isso coloco minha humilhinha pra lembrar que dentro de ti mano, olha ele que tá foda na moral se a tempestade não para então dançamos na chuva da violência passada nosso carinho é a cura mágoas que foram geradas já não devem ser guardadas mano, quem pode falar mal de anime, mano anime é só história foda de superação é ensinamento de vida, mano na moral eu acho que a maioria dos animes que nem Shonen principalmente o foco é mostrar que você pode superar sua dificuldade e mesmo que o que todos digam você pode ser alguém na vida que o foco siga seus sonhos é basicamente o ensinamento base do anime Shonen mas nenhuma raiva que quebrou você sabe Alex flash é isso aí só vem comigo clã ei ei a nobreza vem de dentro é o ato de ajudar deixa o like compartilha e se inscreve se gostar ok faz isso no meu canal também gente homenagem aos membros galera interessante quem sabe eu posso fazer isso quando meus membros voltarem porque o meu canal tá desmonetizado infelizmente pra quem ainda não sabe mas tudo bem galera espero que vocês tenham gostado do vídeo na moral já deixa o like compartilha se inscreve hoje foi um 2 em 1 boladão aí mano Lex Clash duas vibes totalmente diferentes mas é do Lex Clash um adeus Rengoku que foi uma carta bem emocionante e um rap motivacional basicamente do Asta Deku e Naufume mano Naufume mano cê é louco e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou